A CIDADE NO BRASIL 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 Ninguém bota a mão nela não, pessoal A bichinha tá aprendendo a se defender Não demora muito, não Ela se junta a nós e vai cair na canca A NANDO se arriscando por demais Tá aqui, bichinha Antes de botar as mãos no papo amarelo É antes de atirar Tem que saber se o papo tá cheio ou tá vazio Só pra ela, bichinha Entrega ela pros homens Entrega ela Deixa as fotos Tirando e vieram a demarcar a cara dela com os ferros Isso é pouco, Sucena Te dando-me de que trato dela Ô, Maritaca Tem mulher que é dos rifles Tem mulher que é dos pano Essa é de ventre livre Agora tá se revelando É mulher do tiro ao vento É mulher de atrevimento Só que anda se esquecendo Que de primeiro vem as balas E depois o enfrentamento Não quero a fronta com essa não, pessoal Deixa assim Vamos, H Essa H vai onde? Buscar presente pra tudo Opa! Não se esgui não, senhor Não tá me esguiando não Morena bonita Tu é de quem? Não é de sua conta, mas não tenho dono não Hum, bom O que eu quero nesse saco? Farinha, rapadura e carne maquiada De comer? É de comer pra nós Pra nós, é? Mas não é pra tu, não Tu não tá sozinha? Tô não Com certeza Como é que as moças devem deixar de lado essa arma? Tô nem conhecendo vocês É as viúva negra Já me desardei, não tão vendo? Estou incomodando ninguém, não é álcool, como está apumado? Ah, aquela moça tá querendo acabar com o tenente, ô, gente Essa mulher é um inferno Uma vez eu tomei umas cachaça e ela chegou O senhor caiu na tentação Mais ou menos isso Oxi, agora vai ter caído, eu vou ver isso Isso e isso aqui também A Bahia tá me cobrando obediência às ordens e ao regulamento Como se guerra contra cangaceiro tivesse normas E o problema é que eu tô precisando de mais soldados e tô precisando de armas também É uma guerra contra um bando de animais Oxi, o tenente não tá certo, não Não tô certo Você vai me dizer que cangaceiro é gente? Se o senhor não se irritar comigo, de que sim? Se se irritar, digo que não, pronto Ah, pelo amor de Deus, não me venha com essa conversa de novo Seja direto pelo menos uma vez Nesse sertão que também é a terra do tenente Não se esqueça Ninguém nasceu cangaceiro não, homem Foi as injustiças da vida que pariu o cangaço, foi abuso Injustiça o quê, homem? Injustiça, abuso e violência é o que tão fazendo com o Juliana O cangaceiro é feito de qualquer homem, tenente Lampião mesmo foi vítima de injustiça E esse tal tirana? Mataram os povo dele? E você acha justo que ele saia por aí matando e sangrando todo mundo Pinto o bicho do mato? Os povo desse sertão é assim mesmo, tenente Se não tem justiça nem lei a favor deles Eles pegam a lei e a justiça E fazem com tudo que tem que ser feito Olha aqui, Osana Nessa cidade é sua lei e sua ordem Não me venha com essa conversa, paz e quatora Porque nós estamos no meio de uma guerra Pra cangaceiro tem bala ou tem cadeia Ou tem amnistia Agora pra mim, eu matava todo mundo Se vai vigiar o menino Tenho medo dele, pai Lustosinha tem alma de cangaceiro E agora? Se a mãe dele aparece aqui, eu digo o quê? Que o menino fugiu pro cangaço? Não, eu perrei, não Tenente Aquiles acaba com ele Cara, essa boca Se alguma coisa acontecer com Lustosinha Eu vou te responsabilizar Padre Valdeque Meu pai quer falar com o senhor Diga ele que eu passo lá mais tarde Se é assunto dos Romero de Feitodô Eles vão vender as trâneas e depois vão embora Não, não é sobre os Romero não, padre O Papa falou que é urgente Nadalina tá possuída Possuída por quem? Pelo capeta Quem que disse isso? Papa Será que Madalena vai virar uma bruxa? Bruxas não existem Foram todas queimadas na Idade Média Vamos lá ver sua irmã Já veio pra me subir na torre Meu Deusinho me mandou pegar as coisas dos meus romerinhos Tá, tudo aí na sala Pegue, mas não me leve o que não lhe pertence O tenente já lhe disse Pra não trazer esse povo aqui pra praça Que pressa é essa, padrezinho? Não me chame desse nome Onde é que meu santo padre vai com essa pressa toda nas precatas? Me solta que eu vou cuidar de uma alma necessitada Não deixe de primeiro de cuidar do corpo Que o corpo vazio é a oficina do cão Pois parece que é isso mesmo Eu vou cuidar da alma de um corpo que tá virando a oficina do cão Oh, gente Não é que o torto ainda consegue assombrar esse povo de Deus? Ah, mas eu queria que o cabeçudo se apresentasse pra mim Eu ia bater tanto nele Tanto, tanto, tanto Que o demônio ia mudar de nome Que eu ia fazer assim Toma, chifrudo Apanha, coisa ruim Segura essa, cão feio de olho Comigo o demônio trocava Beuzebú É, por nominho mais delicado Boi de Zebú Eita Desconjuro que eu não gosto de dar um de batina Tá vendo, Victor, Victor, padre? Que Deus esteja contigo, minha filha Esse tá longe de mim faz tempo, padre Eko Vem fazer o quê aqui, hein? Vem abusar de mim, foi? Então vem Vem, vem que eu vou roubar tua alma Não se aproxima e deixa Acabar com essa palhaça da Madalena Vamos, padre, levanta essa batina, padre dos infernos Senhorita, me respeito que eu tenho idade pra ser seu avô Chama o doutor Edgar Não, não é melhor a ser um exorcismo, padre? Não tem consentimento pra isso Não tô sentindo o cheiro de enxofre A menina precisa de tratamento médio E de uma boa surga pra aprender a respeitar os mais velhos O padre não pode fazer nada contra mim O padre não tem alma pura Eu já ouvi demais Se essa menina continuar me provocar Eu vou proibir a entrada dela na minha igreja Passe bem Desculpá-me, padre, por favor Eu quero o corpo e a alma de Aquiles tendo em mim Eu aposto que é branco Errou Bom, então se não é branca É preta Errou de novo Você não vai acertar é nunca Acerto sim Eu vou tentar mais uma vez Tenta É tão fácil Você já me viu com ela Olha que é a última chance É, pois que seja É... Cor de rosa Não é não, seu bobo É vermelha Então... Então mostra Mostra, mostra Isso Devagar, devagar Ah, que lindo Rosário Vamos, vamos Infelizmente não vamos O doutor ficou de dar uma injeção em Madalena Esqueceu Mas então Rosário fica me devendo E digo que não vou deixar de pagar Doutor O senhor deveria tirar o demônio do corpo dela E não colocar o capeta para dormir Isso é coisa de padre Eu sou médico Não é, seu mordado Doutor Ela está mesmo esperando um filho Parece que sim Eu vou esperar a Madalena acordar para fazer um exame mais detalhado, não é? Desgraciado Este tenente me vai pagar Seu mal, Leonardo O senhor com o pai Devia tomar uma providência Afinal de contas É um soldado do exército brasileiro E amando o governo de Atulio Vargas Veio aqui para estabelecer a ordem E não para se aproveitar de meninas inocentes É isso que eu já vou e a ser Quando tiver o resultado de las manos É isso que eu já vou e a ser Se acompanha É isso que eu já vou e a ser Isso vai ser meu Tu vai voltar Olha, eu queria me desculpar pelo mal entendido daquele dia Por favor, esse assunto já acabou Mas poderemos continuar pelo menos conversando, Rosário A senhorita ouviu o que eu falei? Se falar com meu pai, pode Você me entende Já estou em uma cidade pequena Esse povo fala muito Eu não tenho mãe Está certo, eu falo com seu pai Depois nós conversamos Até logo Até logo Tem um demônio gargalhões na cara dele Oh, gente, minha Nossa Senhora Eu vou mostrar para esse capeta Que ele não pode debochar dos servos de Deus Parece que minha hija está grávida Não sei se minha neta Terá a cara de Aquiles Ou a cara do demônio Oh, gente, esse morno Então me leve até ela Vamos, vamos ao quarto Onde está? Vamos, a sua Vem, vem, por favor Mire Chega até aqui Oh, gente Parece um anjinho, seu Maldonado Se o diabo estava aí Já se foi O Fredodô Está dopada E o doutor Edgar Deu um calmante fortíssimo para ela Oh, gente Então o capeta dormeceu também Sim E quando despertar Que água, Jô? Eu vou fazer uma oração Quando a mocinha Madalena acordar Ela vai Ela vai estar recicada de anjinho Para tudo que é lado Mas onde vai, Fredodô? Eu vou buscar ajuda Se não tome conta da menina Que eu vou num pé e volto no outro Que amigasaleta dentro dele em casa Ah, Zezé, Deus O que está acontecendo aqui? Em nossas almas acendem O amor, o amor é de Jesus O amor, o amor é de Jesus Anodecei divina luz Anodecei divina luz Ó, champ É obra de cangaceiro Do jeito que está É coisa de volante De apenar o pobre Debaixo desse sol O senhor urubo rodeando Parece coisa de pouco Vá ver É tirana Oxe, mas que jagunçada Uma relienta Se não deixar as armas cair Fica tudo por aqui mesmo Do jeito que eu estava De cara na poeira E você, homem Passe para cá Zagaia Migode esse cabra Vou ver que mercadoria que estão trazendo É pouca coisa, seu tirana Este é que tem coisa, Zagaia Tem mantimento Tem munição Oxente, seu tirana Por favor Não leve Pois vamos levar Porque estamos carecendo da retua E tu não me abre a boca Senão tu não fecha a moeda Zagaia Vamos pegar as munições, Zagaia E vocês agora, cambada Vamos dar ela na frente Se olhar para trás Vamos ver coisa que não gostam, sabe? E aí, depois vocês voltam E pegam o carro Vamos, vamos Mas Zagaia não sabe o bagulho mole Isso não é de agunça Mas é parte de tuco De coroné torto Aquele frio caicunda Me queimou as bocas Com a pimenta dele, Dinda Eu já te disse Para tomar dessa água, homem Vá Água Com o resto de pimenta Não combina, Dinda Tem que lavar É com pinga, mulher Pinga Pinga não lava é nada Se não lavar Como é que eu vou beijar Minha Dinda Com meus bestos nesse estado É só para lavar os meus lábios, Dindinho Eu vou buscar Vai Ai, 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 ai 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 Ah, prumusbeis, homem Ah, prumusbeis Que eu vou jogar só um tiquinho Para lavar a pimenta Que ficou Tá Ah, prumusbeis Fecha a boca Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não me faça de besta Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, carregou, foi tudo Ai Tá queimando Tem que lavar mais, Dindão Eu vou lavar Mas se prepara Se prepara e fecha essa boca de bonina Porque se abrir Leva com essa garrafa no quengo Achim, cachorro Sinto a água desgrava Mas eu fico para sua cabeça, com essa garrafa mesmo. Vamos fazer um trato, Didi. Ah, está querendo brigar comigo agora, é, seu safado? Não, não quero saber de briga coisa nenhuma. Não, Didi, vamos fazer um trato. E que trato é esse, seu pai de cana? O trato é o seguinte. Dinda não quer quebrar minha cabeça, não quer? Eu vou quebrar, eu vou quebrar. Então, para evitar um acidente maior, Dinda pega esse pau e me quebra o queim com ele. Pode pegar. Pode usar a garrafa, a garrafa pode quebrar, Dinda. E pinga não é uma coisa que se perdi, senão, mulher. Oh, Dindinha do meu coração, me quebra o quengo. Mas não me quebra a garrafa, Dinda. Oh, gente, quebra o não, meu terninho, quebra o não. Mas agora me dê um cheiro de beiço, com gosto de pimenta mais pinga, vai. Bem que eu gosto. Do quê? Agora eu quero ir no toitiço. Ah, no toitiço, é que eu gosto, mãe. Vai, no toitiço, homem. Ande no to... Ah, Pedro, que eu tô esperando o quê? Dois no toitiço. Ah, no toitiço. Dois no toitiço. Ai, como eu gosto de tu, Tete, como eu gosto de tu. Eu também gosto de vocês, querido, de tu. Eita, quem ainda tem festa aguardada para certa ocasião, eu vou dar a notícia surpresa para esse povo sem quinhão. De hoje em diante, eu sou o rei do sertão. Tá querendo dizer o quê com isso? Só a minha baiana. Eu tô querendo dizer que, de hoje em diante, eu sou governador e imperador de vocês tudo. E se alguém duvidar, eu arranco os olhos para colocar na minha coroa. Você é de Deus que é ser tratado feito rei? Mas como é que é isso? Se eu quero o trono de viludo, quero carruagem de fogo, nos pés eu quero o ouro, do mundo eu quero os tesouros. E quem não acatar essa decisão, leva uma bala entre os olhos, certo? E vamos, cambada, vamos? Que o imperador não pode perder tempo, vamos? E eu vou ser a rainha, meu rei? Ô, Baiana, me diga uma coisa. Tu tem sangue azul? É, então, até era vermelho. Ah, pois então você não pode ser rainha, não. Zebedeu tem sangue vermelho também. Que Zebedeu é filho de pai rei, temido em todo o sertão. Na calma era uma ovelha, no furo era um leão. Além desse mundo e nesse sertão, quem mudou, todo mundo sabe, foi Batistão. E quem é esse aí, Zebedeu? Zebedeu não, viu seu corno. Governador e imperador do sertão. Batistão era a vossa, pai. Eita! Mulher inteligente tá aí, ó. Batistão era rei e pai de Zebedeu. E você agora vai ser concubina de mais eu, viu isso? Ok. E vamos, cambada, vamos? Vamos, André, vamos, que temos muita coisa a fazer, vai. Olha, quer saber de uma coisa? Eu resolvi que eu não vou mais de a pé, não. Agora eu só quero andar sentado no trono. Vocês tratam de bater esse mato aí e fazer um trono pra mim, viu isso? Vá, que o imperador não pode esperar mais não, viu isso? Vamos, mula, vamos trabalhar. Enquanto vocês trabalham, eu me valho da baiana aqui. Ei, nós, hein, baianinha. Antes do entardecer, o jesuíno vai chegar. Ah, gente, eu tô escutando o cavalo alazão de jesuíno. Oh, meu padrinho, 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 sou brincado. Padrinho, 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 escutou-me aço. Jesuíno, tá chegando. Jesuíno, ai, jesuíno. Já chega, já chega. E a minha vida tá muito ruim, então, te olhar, o sol esperando a ser. Ah, pô, não posso me demorar. Corisco e Tirana estão esperando minha ajuda. Ah, Corisco e Tirana podem esperar, tem janta. Isabel fez pra jesuíno. Ó, jesuíno, ficou menino. Ah, pô, não é jesuíno não, vó. Só eu, lustosinha. Fugiu do padrinho e voltei pra casa. E esse cavalo de quem é? Roubei do macaco que quis se aproveitar de mim, vó. Ah, fez muito bem. Ai, jesuíno vai ficar orgulhoso de ti. Vai te convidar pra ver que você tem o bando dele. Lustosinha vai ser orgulho do sertão. Herdeiro de Lampião. Herdeiro de Lampião? Ah, pô, isso não é Tirana, vó? Por enquanto, né? Até lustosinha virar homem. Já sou homem, vó. Quero ir pro cangaço de vez. Que conversa é essa aí? Padre Valdeque mandou embora, foi. Ah, pô, Padre Valdeque me vestiu de roupa de mulher, pai. Não volto pra lá nem se o satanás me chamar. Você fugiu, não é? Fugi. E se mãe me levar de volta, fuge de novo. E esse cavalo aqui de quem é? Ah, esse cavalo, o jesuíno prestou pra ele. Você roubou esse cavalo, foi? E esse uniforme você roubou também? Ah, pô, é pedir emprestado a um macaco. E essa arma aqui é do macaco também? É, de jesuíno. Você endoidou de ver, menino. Tenente agora te prende de verdade. Faz alguma coisa, homem. Enxota esse bicho daqui. Eu vou mandar esse cavalo de volta. Segura-la pra Tirana. Passa pra dentro. Tira essa roupa. Aí tá jesuíno, xusteceiro do povo. Mas chegou, foi embora. Não, jesuíno. Ah, nem parou pra jantar. Já posso olhar você, meu governador? Governador só não. Governador e imperador do sertão. Pois, meu governador e meu imperador do sertão. Não quer parar um pouco, não? O bando mais eu, tamo cansado. Anda, que eu adoro ter escravo. Vamos. Não faz escolha não, seu imperador. Anda, mula. Anda, que nós ainda temos que percorrer todo o meu reino. Olha. O quê? Tô sentindo cheiro de boi. Vem sertanejo por aí. Ah, pois então me desce. Me coloque no chão, vá. Coloque seu reino no chão. Isso. Me bota no chão. E vamos dar boas-vindas pro visitante. Sabe? Ora, quem vem de lá, ora, quem vem daqui. Se não for gente de bem, eu transformo num saguio. Somos tudo gente de bem. Ah, pois, se é gente de bem, faz reverência. Porque Zebedeu agora é rei. O imperador falou, tá falado. Isso. Vem a casa. Trouxeram o que aí pra vosso rei? Trouxe arma, comida e munição. Mas tirana levou, foi tudo. Tá querendo me afrontar? O meu boi morreu, que será de mim Manda buscar outro morena lá no Quixain Não faz isso não, homem do céu Eu só tenho esse boizinho pra trabalhar É? Você seria capaz de trocar sua vida pela dele? Se não tiver outro jeito Sem esse boi não sou ninguém Ah, pois então se deixe estar Eu vou poupar o seu boizinho Muito agradecido, muito agradecido, seu governador Bota esse de fundo na carroça, leva ele daqui, vá Com jeito, isso Ô, boi, ê, boi Agora faz reverência, senão arranca a cabeça dos três, vamos Isso, agora se pique daqui, vamos Se pique, vá Vá tocando esse boi, vá Ô, baiana, baianinha Eu tô com vontade de fazer comiço na pracinha Tu tá pensando em Tejotobá? Ainda não, minha baiana Primeiro eu crio fama, depois eu deito na cama Vamos, cambada Nós ainda temos muito chão pela frente, vamos Vamos, nós Senhora, minha esposa, Dona Olivia Tá querendo o quê? Eu vim falar de nossa filha Sabe que amanhã é aniversário dela Isso é... É você quem tá dizendo Ou o senhor bem que podia dar de presente pra ela A liberdade Vim te conto É muito dinheiro pra que ela tá Eu não entendo Por que que o senhor odeia tanto a nossa filha O que que ela lhe fez de mal Não nasceu o homem Eu não posso acreditar que o senhor não tenha sequer compaixão Compaixão quem tem é Deus E eu não sou Deus Mas, coronel, já se passou tempo demais Tempo passa igual pra todos Pior Pois então Eu lhe peço de joelhos Pague o resgate Liberta a menina Lhe dê de presente Isso Lhe dê Pois se é aniversário dessa tá Nós temos que comemorar O senhor vai libertar a Juliana Vai Nós vamos dar uma festa Dona Dinda Vai gostar de fazer o forró pra comemorar O que que o senhor tá dizendo Isso que a senhora ouviu Eu estou sentindo farta de ouvir sanfona Estou sentindo farta das quenga O senhor O senhor não vai trazer essas mulheres aqui pra dentro de casa Vai Foi a senhora quem disse Já se foi? O senhor O senhor O senhor O senhor Tá sentindo o mar do Nolívia? Ele tá louco, Desiderio, ele tá louco Isso eu sei faz tempo Sabe o que ele quer agora? Trazer as quengas da casa da Tinda Pra comemorar o aniversário da filha aqui em casa Como é que disse isso? Oh, meu Deus, o coronel tá me obrigando a tomar uma atitude que eu não quero Ele escapou da arma dele Você sabotou mesmo a arma dele? Eu fiz o serviço e o capeta deu o aviso E o Jagunz que já tava encomendado foi no lugar dele Desiderio, você matou um Jagunz Uma peste ruim Nem no inferno vão querer aquele traste por lá Eu posso te pedir um favor? Não tome mais nenhuma atitude sem pedir meu consentimento Agora é coisa de homem pra homem O coronel quase me matou, não sabe? Tá desconfiado de mim É por isso mesmo Não tome nenhuma atitude agora, pelo menos por enquanto Se acontecer alguma coisa com você Aí mesmo é que eu tô perdida Desiderio Espere o tempo passar Que o honorato esquece Coronel pode esquecer, mas eu não esqueço não Agora é minha vida Contra dele A minha vida E de vossa filha Pelo amor de Deus Não faça nenhuma dolice O honorato é que nem cobra É traiçoeiro Eu não sei como vou fazer Mas vou fazer E se alguém fizer isso por nós? Quem, dona Olivia? Venância E eu vou contar pra ela Qual vai ser o futuro dela com o honorato Depois é só esperar ela agir Rei Salomão nunca aqui ficou na mão De forma que quem quiser viajar por esse sertão Tem que deixar dinheiro aqui no meu surrão Vamos, para, para, cabra da mulher Para, para que o imperador vai descer, vá Isso Eita Marinheiro Você fica de lá, vá Fica ali Giló Sim Fica aqui assim, vá Catulé e Xumim Vocês dois valem por um, fique de lá Isso E Cocada, fique aqui E eu, Zé Bedeu Que sou senhor Imperador e governador do sertão Eu fico no meio Eu e minha baianinha Você achega, baianinha Você achega, venha Isso Ah, pois então se agora baianinha Não há de ser do jeito que era antes Compreende? Agora é do jeito que é do Zé Bedeu Certo? De forma que quem quiser por aqui passar A Zé Bedeu tem que pagar Zé Bedeu, desde o meu estágio Sou, senhor Coronel e cangaceiro Macaco arruaceiro Sertanejo e lavrador Todo mundo que por aqui passar Tem que pagar a Zé Bedeu Que eles são devedores Prepare a burra, baianinha Prepare a burra Tá vendo aquela poeira subindo lá? Tá vendo? Aham Eita, sabe o que é aquilo? É gente gorda e graúda Que vem sentada nos cobre Que vem trazendo pra nós Não, não Não é gente gorda não, Zé Bedeu É bicho que anda pro rio Vai de roda Eita, mas que coisa boa É o progresso Que vem trazendo os cobre pra nós Eita Sem assusto não, baianinha Sem assusto não Que quando eles olhar pra eu Eles vão nos reconhecer O imperador Zé Bedeu Ó, Zé Bedeu Adem, desculpa Mas esse tal do progresso Não é comigo não Que coisa boa É o progresso Que vem trazendo os cobre pra nós Meu Deus do céu Eita Eita Quem tá vindo e quem vai Hein Quem pagar o dinheiro A Zé Bedeu Ô Eita Para, para Pô Eita Que diabos Mas que diabos foi isso Foi caceta de querer Só eu vou falar uma vez só Se eu vi um só dente se vindo Arreganhado, mangando em mim Eu arranco ele no boticão do parabelo Hein Tem bicho do mato que corre Tem bicho do mato que arroa Falou comigo, né? Falei não Tu não consegue tocar carroça E conversar de uma só vez Segue em frente Quero chegar na dinda Antes da lua Apontar sua cara no céu Tem festa na dinda? Festa Só se for pra tu Para essa coisa Aí tem coisa E não é coisa boa de se ver Festa E não é coisa boa de se ver É coisa boa de se ver Tchau, tchau.